Olhando pra você eu posso ver que não consegue responder A carência que sai sentindo A dor é muito forte pra responder Faz o espírito traduzir Enxergue luz que só Deus pode entender Com o sorriso você tem que organizar O sentimento cujo coração Há tanto tempo que eu percebo sentir Pois faz tempo que perdeu a sua paz A carência que jamais Que possa ser feliz Como sempre sonhou Não vai resolver Ou só Deus pode mexer Então tá comigo O vazio que está sentindo 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 Nem tão poucos amigos podem te ajudar Nesse momento só nós vamos te dar Teu coração é meu Em São Paulo, ano passado Nós estávamos de uma grande cruzada E é uma cruzada evangelista E eu cantei esse livro lá em São Paulo Para 5 mil pessoas, entende? E quando eu olhava para baixo As pessoas que não eram crentes Choram como esse livro Elas choravam e chegavam mais perto e diziam Caminou, caminou, caminou É porque o vazio que a gente sente no nosso coração Só nos sentou um crente Sanar feliz no coração só Jesus Tem pessoas que colocam outras coisas para tentar rolar Colocam pessoas Acham que a ferida no nosso coração não vai ser curada Se aquela pessoa não estiver perto da gente Se aquela pessoa não fizer o que a gente quer Mas hoje, nesta noite, o Senhor está dizendo Quem vai sanar as feridas do meu coração é o Todo-Poderoso Fica deprimido Fica deprimido, não é a resolver Pois só Deus pode mexer O vazio que só sente incrível Nem tão poucos santinhos podem te ajudar Nesse momento só Deus pode sentar Teu coração é o teu coração é o teu coração Fica deprimido, não é a resolver Pois só Deus pode mexer Pois só Deus pode mexer O vazio que estás sentindo Nem tão poucos santinhos podem te ajudar Nesse momento só Deus pode mexer Nesse momento só Deus pode sentar Teu coração é o teu coração Amém